Bom dia, pessoal! Vamos de BTC na manhã dessa sexta-feira, 4 de novembro, agora na Espanha. São 9 horas e 36 minutos no Brasil, 5 e 36 da manhã. Gente, eu estou no gráfico semanal da BTC, na nossa grade curvilínea de expansão logarítmica exponencial. Vocês vejam que a gente está em vias de retornar de forma épica para dentro da nossa grade. Se a gente superar exatamente 21.100, 21.200, vamos colocar 21.300, a gente abre um corpo real de candle inteiro para dentro da nossa grade. Aí, gente, a gente só vai parar na extensão aqui da penúltima lower, que está lá no patamar de 30 mil dólares, que coincide com aquela congestão a qual a gente se reporta todo santo dia, que é o target da nossa Onda 1. E falando em gráfico diário e target da Onda 1, olha o que aconteceu aqui na nuvem, na projeção. Abrimos a tão sonhada e esperada nebulosidade esverdeada. Gente, isso aqui demonstra que os compradores retomaram o controle da BTC. Então, não subestimem essa movimentação. As três linhas do canal de Keltner agora vão transpassar de baixo para cima a nuvem de Shimoku na banda de VWAP mensal. Nós migramos para a parte superior da banda, ainda está se formando, ainda a banda está com uma amplitude ainda muito tímida. A banda vai se formar justamente com o movimento do preço, como aconteceu aqui no mês 10. Agora a gente precisa movimentar o preço para criar essa amplitude movimentacional. É muito provável que a gente já tenha encontrado o fundo da nossa história correcional. Já que todas as bandas, depois da banda, da grande banda do mês de junho de 22, foram engolfadas por ela. A do mês de julho, a do mês de agosto, a do mês de setembro, do mês de outubro e a do mês de novembro, que a gente vai começar, está começando o desenho agora, protagonizando aquele padrão de engolfamentos. Olha aqui a banda do mês 5 de 21, de maio de 21, que engolfou a do mês 6, engolfou a do mês 7, e criou um padrão de fundo com esses engolfamentos para buscar o All Time High em 69 mil. É esse padrão comportamental, ao qual eu me reporto diuturnamente. No intraday, a BTC está um relógio suíço. Vai dar bons sinais. Hoje eu vou dar bons sinais, justamente porque ela está batendo na upper, voltando para ver o app. Nesse momento, há poucos minutos atrás, a gente estressou a upper, esgarçamos. Daqui a pouco ela vai voltar para ver o app. Nós vamos ofertar sinais que, com certeza, fecharão de forma muito rápida, como aconteceu ontem. Gente, na Seara Fática, o Goldman Sachs lança uma ferramenta para clientes institucionais que se interessam pelo mundo cripto. Para quem acha que o inverno cripto vem aí, os gigantes de Wall Street não param de lançar plataformas para aportar o capital institucional que aumentam o interesse paulatinamente sobre o mundo cripto. Paulatinamente não, exponencialmente. E os devs do Gala Games afirmam que está tudo bem após temores de um hack multibilionário sobre a plataforma. Segundo eles, a atividade incomum para o Gala Token, na verdade, foi um esforço para proteger o Gala Token de ataques. E não houve, sim, um hack multibilionário como muitos holders e devs estavam reportando. Na verdade, eles estavam promovendo uma defesa dos tokens para um eventual ataque futuro. Enfim, e o Metamask agora vai dar suporte para os jogos da Epic Games. Imaginem vocês que um GTA vai poder migrar para a Web3 agora com essa parceria do Metamask com a Epic Games. E na seara geopolítica e finanças internacionais, eu começo com um tweet do Wall Street Silver dizendo que o pagamento de juros sobre a dívida norte-americana de 31 trilhões de dólares está prestes a exceder o gasto com o departamento de defesa. Eu vou repetir. O pagamento de juros sobre a dívida norte-americana de 31 trilhões de dólares está prestes a exceder os gastos norte-americanos com o departamento de defesa. Gente, isso aqui é uma espiral da morte. Não é à toa que bancos centrais, mundo afora, estão numa corrida maluca por compra de ouro. Eles vão se livrar dos treasuries norte-americanos. Quando a China resolver desovar os seus títulos norte-americanos, vocês vão ver o nível da estabilidade da BTC. Aqui ele conclui, né? Estamos entrando numa espiral da morte pela dívida. O serviço da dívida, em muito pouco tempo, ficará inviabilizado. É o novo normal, o dólar perdendo seu império hegemônico global. E a Rússia ameaça a Noruega com destruição total das relações diplomáticas. Segundo autoridades diplomáticas russas, a deterioração das relações diplomáticas entre Rússia e Noruega vão avançando exponencialmente. Lembrando, gente, que a fronteira ali da península escandinava ali entre a Rússia e a Noruega não é pequena. E uma eventual tensão entre esses dois países pode sim escalar ainda mais esse imbróglio geopolítico internacional. E o Banco Central britânico prepara os britânicos para um baque recessivo brutal. A Grã-Bretanha está caminhando para uma profunda recessão, segundo o dirigente do Banco Central inglês, que trabalha para conter uma inflação de dois dígitos que não era vista no Reino Unido desde a década de 1970. Gente, o mundo está maluco, o mundo está pirado, a BTC está muito resiliente, fazendo bonito no gráfico diário, fazendo bonito no gráfico semanal. No nosso gráfico de Renko, que eu gosto de me reportar, vocês vejam que a gente está a um quadradinho de abrir essa confluência hecatômica nuclear, que é o surgimento de uma amplitude ondulacional compradora com essa setinha do Panic Buy, que acontece quando a gente tem uma amplitude ondulacional compradora e surge essa setinha, falta só um box para acionar o Panic Buy. E aí, gente, a BTC só vai parar mesmo no patamar de 30 mil dólares, que é esse patamar aqui. Quem viver, verá. O DXY hoje está caindo, pouco, mas está caindo, menos 0.34, que mede a força do dólar contra as principais divisas do planeta. O DXY, na minha leitura, vai cair em uma primeira onda corretiva até 108. Quando isso acontecer, é muitíssimo provável que a BTC exploda em direção a 30 mil dólares. Essas turbinas já estão sendo aquecidas. A BTC está virada num vulcão prestes a promover uma mega erupção. Daqui a pouco eu volto com a da XRP, Shiba Inu, Binance Coin. Vou fazer com o Zama, que parece que ressurgiu das cinzas. A Magic está maluca, depois que o JP Morgan afirmou que a sua DeFi, que está num projeto piloto, está rodando em Polygon Magic. A Magic está subindo 19.07%. Simplesmente é o segundo, terceiro dia que a Magic sobe mais de 5%. Hoje está subindo quase 20%. Para quem esperava o inverno cripto, pode voltar pagando pedaço para a galera. Daqui a pouco eu volto e aceito sugestões de análise nas mensagens abaixo. Grande abraço, até daqui a pouco.